E também nos estágios eu descobri que, pasmem, eu não gostava de feridas e tal, mas eu me apaixonei por farmácia clínica. Eu falei assim, nossa, é muito legal. E aí eu falei assim, não, tem que manter o foco. Aí eu tentei manter o foco na carreira acadêmica, aí eu me formei, aí eu fui atrás do mestrado. Nisso, quando eu fui atrás do mestrado, eu não tinha dinheiro para me mudar, porque eu queria fazer um lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, ah, eu vou trabalhar antes, juntar um dinheiro e aí depois eu faço esse mestrado. E foi nisso que eu trabalhei na drogaria, trabalhei com vigilância sanitária, com assuntos regulatórios. E faltando dois meses, quando saiu o edital e tal, eu falei assim, tem que parar de trabalhar, tem que estudar, porque senão eu nunca vou conseguir passar anos de mestrado. E eu não achava o meu currículo bom, eu achava ele muito mediano. Mas tinha uma etapa do mestrado que era entrevista. E eu falei, ah, eu acho que eu sou boa de lábia, só que eu tenho que convencer ele de alguma forma. E aí eu tinha essa coisa dentro de mim que eu gostava muito de ensinar. E eu falei, nossa, eu gosto muito de videoaula no YouTube, eu adorava assistir videoaula no YouTube. E eu pensei, ah, eu posso fazer isso, só que aí eu também tive a experiência de fazer Ciência Sem Fronteiras. E lá eu descobri uma professora que ela, no final da aula, ela sempre trazia uma curiosidade sobre o assunto que a gente acabou de ver. E fixava muito mais o conteúdo dessa forma. E aí eu falei assim, gente, se eu ampliar isso e eu começar a falar de farmácia. Aí foi nisso que o meu projeto nasceu, foi nesse momento de querer impressionar. Eu nunca precisei usar o flavonoide para passar no mestrado, graças a Deus, porque eles iam ver que era muito suspeito eu ter lançado os vídeos dois meses antes. Mas aí foi nisso. E aí eu entrei nesse mestrado, acabou que eu tive vários problemas pessoais. Eu não consegui concluir o mestrado, eu voltei para Brasília e eu fiquei bem perdida. Eu falei, ah, o que eu faço agora? Aí eu tive isso, do tipo, cara, eu gosto de farmácia clínica, só que eu gosto muito de assuntos regulatórios. Então, por um momento...